Vamos lá, tribo da torta Amar quem sou, torcedor Meu amor por ti sempre será É a vida inteira, amanhã Me chama de amosteira, de manhã Atenção com a galera, vindo a vida com o meu amor E eu do lado com a princesa e com os olhos, por favor Vindo pra mares, vindo a princesa Que a barra não chega mais como colheza Vindo as mãos, é a vida, meu povo, festeira e meu bem É o povo que é alegria E se choverá alegria É o povo que é sensuado A filha que é louco É o povo que é fechoso É o povo orgulhoso A caça que me perdi, me chora Que tenta feliz e não há de socorro É o povo que é louco É o povo que é fechoso É o povo que é fechoso É o povo que é fechoso Amar, amar, amar Quem sou, torcedor Meu amor por ti sempre será É o povo que é fechoso 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 Vem me ver, vem me ver 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 Música 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 Abre o sorriso E abraça Que estiver do seu lado Abre o sorriso E abraça Que estiver do seu lado Música E segura na mão dela Junto com a galera Sai do chão E deixe essa camisa Azulada Molhada de suor No tambor vem a pancada Vai balançar Escalaza Caprichoso É o que eu Eu sou De quem quiser Música Molhada de suor No tambor Vem a pancada Vai balançar Estalaza Caprichoso É o meu Caprichoso Caprichoso É o nosso Pô Música Agora de bicho Música Agora de bicho Eu quero saber Cadê aquele chique Que estava dançando aqui na frente Bora, bora, bora Sim, puta toda Bora, Pedro Bora na frente Bora Vai estourar Não Esse bicho Sou eu Desse pedaço Vem a pancada Tudo bem 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 Eu sou o amor Eu sou, sou, sou Eu sou o cab tele Sobe tudo me do pie Sobe eu sou o que me ama Sobe eu só quero Só uma chora Sou a sua vida, 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 sou o meu caprichoso Sou o nosso louco, é o meu caprichoso Sou a sua vida, sou a sua vida, sou a sua vida, sou a sua vida, sou o meu caprichoso Sou a sua vida, 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 sou a sua Vou dar esse presente aqui Já você? Pode? Dá ali pra eu aqui Parabéns pra vocês, mulheres Por favor Parabéns pra vocês, mulheres Por favor, uma salva de palmas, gente Pra todas essas mulheres Que fazem o nosso dia Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas É só pra você Amém Sim, não é? Sim, não é? Vem, vem a porta fora Boca os seus filhos Boca os seus vingados Vai e vem Vai ser um nosso instantáteo Vai ser um lugar Eu não sei, bem o seu Estadar te tornindo Vem lá ser no cima Pra definir nossa terra Que era divina e pena é Será que é pura magia que ela nos trage? Será que se for alquimia pra vida Que eu posso brinhar Me ensino, vai lá, que eu já quero dançar Te vendi, me lasqueiro, vai lá, vai lá Rainha, portacolhos no seu bailado me encanta Te vendi, me lasqueiro, vai lá, vai lá Que era em Amazonas que me fascina Quero ver você dançar Rainha, portacolhos no seu bailado me encanta Te vendi, me lasqueiro, vai lá, vai lá Que era em Amazonas que me fascina Quero ver você dançar A dança, portacolhos no seu bailado A dança, portacolhos no seu bailado me encanta A dança, portacolhos no seu bailado me encanta Ei, Amazonas que me fascina Quero ver você dançar A dança, portacolhos no seu bailado me encanta Jogando os danços no ar A dança, portacolhos no seu bailado me encanta Que coisa linda, Seringa do Aleixo! Muito obrigado! Um desparavento jamais visto! E parabéns a todos os integrantes! Toda a sua dignidade! Chegou a hora de apagar! Vamos cantar! Falei! Parabéns pra você! Pelo seu! Parabéns pra você! Pelo seu amigo! É PIG! É PIG! É PIG! É PIG! É PIG! É ARA! É ARA! A-DI-MO! Aleixo! 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 uma salva de palmas mais um do mês a todos os do mês com a palavra muito ameaçado o nosso presidente presidente muito obrigado o bairro Alencho e paz 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 a luma leve traz paixões que vem de pé meu mali é vapão é soco meu mali é vapão é vapão é vapão tchau 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 tchau